Isto chama-se Malinha É sobre... É sobre umas estupidas qualquer coisa Mais uma E é um prazer, tem um livro que... Contém bandas que não vos adoramos Gostamos Pai, desculpe Bunny Range, D3, o... Ginger Isle Pai, desculpe-me, desculpe-me, desculpe-me E é uma linda de luz, não é? Que usam coelha Ela vai calhar E agora nós temos uma de barra Que é Malinha Que também é um bocado de luz Por causa de coelha Chama-se Malinha Chama-se Malinha E agora nós temos uma de barra Só que não é grande Colagem no mundo E agora nós temos uma de barra E agora nós temos uma de barra Uh! Mais uma de barra Beleza Uma da barra Boa Para você sendo passado Uma linha, uma linha, uma linha, uma linha, uma linha, duas linhas, várias linhas, E a linha, uma 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 l Não, 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 não